Música Criado em 1998, o balde cheio tem mudado a vida de produtores de leite e técnicos da extensão rural Brasil afora. O programa é baseado numa metodologia de capacitação continuada que prevê a adoção gradativa de tecnologias pelos produtores conforme a capacidade de cada um. O resultado é o aumento da produção e o resgate da autoestima de quem vive e trabalha no campo. O balde cheio tem transformado a vida de produtores de leite de todo o país. Mais de 1.800 produtores fazem parte desse programa que envolve vários centros de pesquisa da Embrapa, instituições de assistência técnica e extensão rural, entidades privadas e órgãos públicos municipais, estaduais e nacionais. O balde cheio é uma metodologia de capacitação continuada, focada na qualificação dos técnicos da assistência técnica e extensão rural. Há 22 anos o programa leva capacitação, tecnologia e uma vida melhor para o homem do campo e para os animais. O objetivo do balde cheio é promover o desenvolvimento sustentável das propriedades com aumento da produção de leite e da dignidade do produtor. São muitas histórias de trabalho duro e suor, mas recompensado com retorno econômico e melhora da autoestima. O chefe de transferência de tecnologia André Novo, da Embrapa Pecuária Sudeste, que fica em São Carlos, no estado de São Paulo, unidade da Embrapa, que iniciou o programa em 1998, diz que a produção média de leite no Brasil é de menos de 100 litros por dia. No programa, a maioria produz mais de 200 litros por dia. O programa balde cheio, por ser um trabalho de longo prazo, são mais de 20 anos em mestrada, tem acumulado uma série muito grande de boas histórias e de números em todas as regiões do país. Com isso, foi possível fazer uma série de trabalhos técnicos relacionados ao desempenho dos produtores que aplicam a metodologia por mais de um, dois, três anos. Ele é um projeto de longo prazo. E você olhando por esses dados, fica muito claro observar o desempenho dos produtores que saem de uma condição de baixa produção, de baixa produtividade, gradativamente, à medida que ele introduz tecnologia, à medida que ele melhora os processos internos, todas as práticas, boas práticas de produção, de fabricação, eles vão aumentando a escala, vão ganhando mais dinheiro, vão se sentindo mais confiantes, com produtividades muito maiores do que eles imaginavam inicialmente. Tem sido possível aumento de quatro, cinco, seis vezes uma produtividade que o produtor nunca imaginava poder conseguir naquela área, que normalmente são pequenos e médios produtores. Por exemplo, ultimamente fizemos um trabalho com produtores no estado de Minas Gerais, foram mais de 400 produtores em diversos estágios de produção e ficou muito clara essa tendência de crescimento. Hoje os produtores em Minas Gerais, do projeto Baldechei, eles trabalham com quatro, cinco vezes a média nacional da escala, em torno de 400, 500 litros de leite, uma produtividade em litros de leite por hectare equivalente a países de clima temperado ou de pecuária desenvolvida, principalmente de quatro, cinco mil litros de leite por hectare ano, com desempenho muito grande. E isso está também ligado à curva da margem bruta, do lucro. Os produtores que participam de dois, três anos de projeto, que fazem um trabalho consistente de longo prazo, conseguem ter uma margem bruta muito maior, resgatam a família, tem sido muito comum o caso de filhos retornando à propriedade, é um êxodo rural ao contrário, vindo da cidade com um padrão de vida muito melhor do que eles tinham anteriormente na cidade. Então, essa ligação da ciência e da organização do conhecimento para cada produtor faz muita diferença na vida desses produtores. Paulo Fernando Mendes, do município de Santos Dumont, é um exemplo real dessa transformação. Ele saiu de uma produção de leite extremamente baixa para estar entre os melhores produtores do balde cheio em Minas Gerais. Desde 2008, no programa, ele melhorou não só os números, mas arrumou a casa, conseguiu reservar um tempo para a diversão da família e ainda sobrou dinheiro para investir em novas vacas. Com a adoção gradativa de tecnologias, como reforma da pastagem, animais especializados e gestão da fazenda, e com o controle de custos e anotações ou técnicas do rebanho, ele saiu do vermelho no banco. Estou com uma produção muito boa de leite. Consegui melhorar a minha condição de vida e consegui construir uma boa casa, construir uma boa sala de ordem, graças a Deus. E a minha família, se chega em casa, perceba que eles estão felizes e trabalha também com satisfação da comida. Ser produtor de leite agora é motivo de orgulho para a família toda. Um de seus filhos, inclusive, continua na propriedade e o ajuda na atividade. Os resultados são importantes nas dimensões econômica, ambiental e social. Mas a mudança de vida e de percepção de mundo do produtor de leite, resgatando sua autoestima, é a essência do balde cheio. No próximo bloco, na Receita da Semana, formas de aproveitamento do pinhão, esse alimento típico do inverno. Legenda Adriana Zanotto